Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Limões e o canal que é precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar pra vocês como fazer um pão de queijo com tapioca delicioso, galera. A gente já tinha gravado essa receita no canal, mas agora a gente vai fazer ele diferente porque muita gente perguntou se pode colocar creme de leite na hora de fazer esse pão de queijo com tapioca e realmente dá e a gente vai mostrar pra vocês como que fica delicioso. Então, se você quer fazer esse pão de queijo pra tomar café da manhã, café da tarde, ele é muito fácil, muito simples vocês vão aprendendo nesse vídeo. Então, comenta aí, deixa o like e não esquece de se inscrever. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse pão de queijo com tapioca. Vamos lá! E é isso aí, galerinha. Então, aqui nós vamos colocar 6 colheres de goma de tapioca, pessoal. Aquela goma que a gente faz ela com queijo, com margarina, na frigideira, normal. Então, vamos colocar aqui 6. Meu irmão fez entrada e eu que estou aqui narrando, pessoal, a receita. Vamos lá. Então, nós colocamos uma colher de queijo ralado, uma pitada de sal a gosto, queijo parmesão, viu, pessoal? Vamos colocar aqui também um pouco de orégano, opcional, pessoal. duas colheres de creme de leite. Foi isso a dúvida. Dá pra fazer um creme de leite? Que é mais barato? E realmente dá, pessoal. Fica uma delícia. Vocês vão ver o resultado. E vamos colocar um ovo inteiro, pessoal. Façam do jeito que está aqui no vídeo, meus amigos. E queremos muito agradecer vocês que estão compartilhando, se inscrevendo, deixando comentário aí. E não esqueça de ativar o sininho. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Pessoal, tem gente que peneira a goma, mas não há necessidade. Porque quando a gente começa a mexer, ela vai se dissolvendo. Então, não precisa passar na peneira. Não precisa disso, não. Então, vamos lá. Aqui mexendo. Mexa bem. Você pode até provar um pouquinho para ver se está bom de sal. Tá certo, pessoal? Então, o segredo é você dissolver bem aqui e botar esses ingredientes do jeito como eu estou colocando aqui no vídeo. Agora, aqui no fogão, você vai colocar uma grelha em cima da outra. Pronto. Desse jeito. Vai ligar o seu fogo. Vai colocar a sua frigideira antiaderente. Se você não tiver uma frigideira antiaderente, você unta com óleo. Só uma pitada de óleo e espalha com papel. E você vai colocar aqui aqueles ingredientes já prontos na sua frigideira. Então, você vai tampar a panela. E o ponto aqui, pessoal, é esse. Você vai... Se tiver sequinho em cima, aí já dá para você virar e colocar essa parte para baixo. Viu que não gruda? É bem simples, pessoal. É uma receita deliciosa. Você já vai fazendo e o cheiro já vai longe. Queijo dá um sabor muito bom. Pessoal, olha como ficou. Desse jeito. O segredo é dourar embaixo. Infelizmente, pessoal, está quente. Acabei esquecendo. Está virando o hábito. Esqueci de cortar, de mostrar como ficou. Mas tenho certeza que ficou bom, pessoal. Ficou sensacional. Chega a estar saindo fumaça. E ele vai murchar um pouquinho. Mas, pessoal, quero agradecer muito vocês. Um forte abraço. Valeu.